Gildo Júnior Bem-vindos à casa do Mickey Lane Estraga 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 Gildo Júnior Gildo Júnior Gildo Júnior Gildo Júnior Bem-vindos à casa do Mickey Lane Gildo Júnior 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então soube com raiva, então soube com calma Então soube com raiva, então soube com calma E não sobe com raiva E não sobe, e não sobe, sobe, sobe Se a santa mostra tua fé O tempo é difícil que tão a viver E muitos também nem querem saber Pensam que a vida é um franguite Nem querem saber de proteção Todos se entregam de coração Mas sabem que isso só foi uma ilusão Toma, ba, toma, ba Le abraça, ba, toma, ba Le abraça, ba, toma, ba Le abraça, musulman anima Ya-ra-ra-ra-ra-ra, ente-IR-N-A-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra, no você não precisa. Um Pai tajon, um Good the Gh've'sம! Um Pai tajon, uma ITA HON! Essa é a ciê noubre da minha mansão eu nunca sabia Grupo da logradaria, grupo da cocosaria Grupo da 그렇aria, da bruxaria, focosaria Grupo da loveta, bro Grupo da loveta Aí tem aqui, Tem no IWANDA TODO MUNDO E significa Em Luanda todo mundo é cê Em Luanda todo mundo é cê Fica calma, tá no cu dele 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 Fala, daqui o mano de Robin pro poder 10 mãe 10 mãe Essas nenê, essas afilhada Me pedem primeiro pra ser quadril Essas nenê, essas afilhada Me pedem primeiro pra ser quadril Mas sem elf Me pedem primeiro Mas sem elf Me pedem primeiro Ficar calma, tá no cu dele Gil doивает Respeito a outra malta chegou Me nenê Respeito a outra malta chegou Bebé Sim bebé Não bebé Ta bom bebé Ok bebé Ai Isso foi, isso foi, isso foi, isso foi, isso foi, isso foi Se baixar vai ter que me chupar, me chupar, se cintar vai ter que rebolar Se deitar vai ter que me trepar trepa, bebe trepa Vou trepar até não poder mais, vou trepar até não poder mais, vou trepar até não poder mais Calma, aumenta mais, Gendongo Levanta mesmo, cê cartão, eu tô presa por Não vou se mimar com a tua mãe, não vou se mimar com o teu pai Vou se mimar com o teu avô, com o teu bisavô Vai ser meu neto, ou meu bisneto Desa amiga da minha mãe, desa amiga da minha filha DJ Daiquiri Para, que é perdido em novo coro Dá-me a filha 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 e beijoso E não Curibota Bora Uó Vistada comprou e sonhe Bust u E Ré Vistada comprou um carro Anusitada comprou o terrenou Bust u E Ré Uó Soquele Día Soquele Estou aqui no meu coração! Estou aqui no meu coração! Tem muito gente que não me gosta! Tem muito gente que não te gosta! E nós... Estamos a matar liça! E nós... Estamos a matar liça! Mas por regraitar... Eu GURRO! TAMAMAMI 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 TAMAMAMAMI Daqui a pouco vamos invadir Sai só da frita e sem blindade Sai powerhouse da cara que nos força amizade Porque o chatopo é hype, não agrão galinha Deixo o bico, afromoxo, churuga, bibico Nunca brinca sou com Claydon M Malembe, malembe, vou prespo nos picos E trabalho sem pressa, quem corre tropeça Tipo pra strap, vou chegar lá na meta Com o bilingô moda, me chama de estrela Que desapagava, levada com guenha Usbete Get up Get up Stay on the skin Am like a danse machine Usbete Poco a poco tamo aviso Sai da frente porque tamo aviso Nigga, nós vamos invadir Tomo aviso Tato mojo Tato mojo Sai da frente porque tamo aviso Tato mojo Nigga, nós vamos invadir Tato mojo 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 E mesmo fazendo fusões, o ritmo nunca se cala A batida é fim da buqueta, eu faço tocar lá na gala Eu sou o espírito tão jovem, o que não me matou, me fez mais forte Eu quero uma pista como uma bonga, você não pode me parar de mais City boy, rest in peace, todos entendem o que é isso A batida é fim da buqueta, você não pode me parar de mais Anda para despachar páничão, anda para desfachar pá Bebê já não me doei Chanta quente, chanta quente, chanta quente Ela é a gravadora, é malandra, tem nos lados Vai nos buscar, ela é gravadora A tua vida, aça hangada Vai nos buscar, vai nos buscar Pra cura ser, vai nos buscar Vai nos buscar, vai nos buscar Pra que o rentão, vai nos buscar Vai buscar, vai buscar Ai, são filhotes Bem-vindos à casa do Mickey DJ Mostarda e carrega Alice Boy DJ, sou o Lene Bem-vindos à casa do Mickey Bem-vindos à casa do Mickey Bem-vindos à casa do Mickey Você para, agora é minha vez Bem-vindos à casa do Mickey 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 Mouse DJ Mike, que tu bico? J.B.A.N.G.Sola, J.U.D.J.M.I.K.Sotupiti J.B.A.N.G.Sola, 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 J. Cavalo maluco Chocoteiro aqui Cavalo maluco Cavalo maluco aí Ela quer chupar mas não quer provar Chate de cera Filha doi Com um dedo Chupa o dedo Com um dedo Chupa o dedo Com um dedo Chupa o dedo Com um dedo Toma Fui! aqui tudo, fico. Fui! Que pesa, te cocipo mech. Esos cinco milionch. Me mata! Fui! 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 Agora toca molenga Suco, 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 suco Agora mete molenga Sansa, 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 Sansa Entra na jota Sansa, Sansa, Sansa Mate minha nenga Sansa, Sansa, Sansa Mate a molenga Sansa, Sansa, Sansa Te puni Batatinha frita, um, dois, três Batatinha frita, um, dois, três Batatinha frita, um, dois, três É isso, é isso, é isso, é isso É só sim, é só sim, é só sim É só sim, é só sim, é só sim É só sim, é só sim É só sim, é só sim, é só sim É só sim Ela, tá me falai do sétimo dia Ina não lhe mostrei que eu sou porco Tá me falai do sétimo dia Ina não lhe disse que eu gosto de eu Ai ué Ai ué Ai ué Ai ué, sei Reboleção, vai, reboleção Vamos nessa, vamos nessa Minha, vai Sangra Eu tava muito louco, era muita alegria Vem, sei que o santo afinal é uma trota Corpo bonito, caralho, batim e a minha É uma louca, ela não disse que eu tenho namorado Não me entendo, mas fica só no sigilo Já somos azores, vamos ver, tá no momento Se filhamos e fizemos a padeção Mas se uma botica, eu vou ainda não... Por que, afinalmente é uma rasteira Girando em conta com quem da fofeira Mas contigo não quero nada sério Já vi que essa dama não é pra manter Essa dama não é pra manter Já vi que essa dama não é pra manter Já vi que essa dama não é pra manter Ou até me generals Já vi que isso Aí me ensama Só vi que essa dama Vouidar Vou printer Pois é Só vi que isso Vou � sala Com sou A cor A cor Se Aira A cor Comida com esse amolê, no macalha Cebola! E no pêche Cebola! O fracete Cebola! É só despedir Cebola! E no pêche Gildo Júnior 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 Mãe niggas só gostam de dama, não podem ver rabo, já se eu no radar Tem muita dama pra arrastar, mas eu não vou me preocupar, só vim pra espalhar Mãe loucura na porra do boda, muita doce no meio da roda Olho real com a cara trancada, tá a pensar que isso nos incomoda Tô a roly com a minha clique, tua beia atrás da ti Niggas tão falando de drip, mas na cara meteu esferovido Tem uma dama do lado direito, tá louca, não para de puxar o meu bip Tem outra dama do lado esquerdo, tá louca, que disse que eu faço moquido Uma disse, conhece todos os sons de cor, uma vida pra ele é louvor Que curte quando o papo smoke, me chama o The Prince in the Old Mas eu tô no boda, não quero conversar com essas miota E só vim pra ver bundas a mexer, vim pra ver bundas a mexer Vim pra ver bundas a mexer, não fala dos rappers, não quero conversar com eles E só vim pra ver bundas a mexer, vim pra ver bundas a mexer Achei, mais bebida, a família do noivo New York, it's a shit nGNNGNNGряд Não dá! Sé!!! É qui à ti! Mimente ambiá Mira a minha merda Mas tipo não tá lá As do mundo, as do mundo são Aí pedia tão fazer confusão Aí pedia tão fazer confusão Aí pedia tão, aí pedia tão, aí pedia tão Nesse mundo é nada ter confusão Pé, pé, pai bebida Pra família do noivo Que sabe isso é mim, não fala Se não, se não, se não, se não, se não Segura, sé, para ele gostar Eu tô pronta, vou ter uma formatura Bala, 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 bala Pena nosso, essa, habilidoso Mas vão saber bem Tenta Vamos lá, tiras do canastra Com pé, já tá aí no patamar Baby, mena Vamos lá, desquidão pouco a pouco 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 Vai pouco a pouco aqui, pouco a pouco Pouco a pouquinho, pouco a pouco Vai pouco a pouco, vai pouco a pouco Vai pouco a pouco, ai ai Vamos lá, vai pouco a pouquinho, pouco a pouco Pouco a pouquinho, pouco a pouco Ai, Poco, Poco, Ai, ai Toco, Poco, Poco, Poco Toco, Poco, Poco, Poco Estraga Junho, Junho Ales Boi DJ, sou com Lez Comigo você fala pra mim Fica tipo essa falha um maluco, hein, não Fica tipo esse, como hein, não Fica tipo esse, sei, sei, sei Tá vendo você, 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 você Como o povo te base lá Como o povo te base lá Como o povo te base lá Tá vendo? Como o povo te base lá Como o povo te base lá Com você, com você, com mesmo Ei, bebe que n'ta chorar Ei, bebe que n'ta chorar Ei, bebe que n'ta shorar Ei, bebe que n'ta Evoa, bebe Não faz isso usar as Evoa, bebe Não faz isso usar as Vai valer ser paciente na estrada Do que ser paciente no hospital Tem uma semana trans, isso não é, não é xivo, vou pork pulls, é teu E aéta, também são muito forte Fora com o stick e a mata de toque, toque Vai, tá meter, tá meter, tá meter Tá meter, tá brigar Tá meter, tá tirar Tá meter, tá brigar Com o zarado eu tô assim Se mata, mama, tira Ah, não faz isso, senhor fiscal Não faz isso, senhor fiscal Zunguera, tá meto a mãe Então deixa zungar, deixa Então deixa zungar, deixa Além das cueca, tem cola Tem boxe, dome, tem su dia Amigo compra, amiga pergunta Amigo compra, éste assim não vai ir no seu 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 Éste Na puto Tá meter, tá tirar Tá meter, tá brigar Tá meter, tá tirá Tá meter, tá brigar Tá meter, tá tirar Tá meter, tá tirar Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.